Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro do grupo de danças húngaras Pantlikó e vim aqui hoje ao convite do museu fazer um workshop de danças húngaras. Infelizmente a gente esse ano não conseguiu estar juntos, mas a gente vai estar juntos de algum jeito. E a dança húngara, a gente aprende danças de toda a Hungria e as danças são muito diferentes entre um vilarejo e outro. Mas uma coisa em comum, que sempre nos perguntam quando a gente dança, é como que faz aquelas percussões corporais que a gente tem nos nossos passos de dança. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês alguns lugares da Hungria onde a gente faz esses passos de percussão corporal, que são aquelas batidas na perna e eu vou ensinar alguns passos para todo mundo fazer junto com esse workshop de dança húngara. Tá bom? Então eu vou começar com a primeira região, que é da região da Transdanúbia, de um vilarejo que se chama Shomod, onde a gente tem passos um pouco mais fáceis para a gente começar a dar uma aquecida, para depois a gente viajar um pouquinho dentro da Hungria com umas danças um pouquinho mais difíceis, tá bom? Então eu vou começar com o Shomod. Então para começar a aquecer, vamos começar a pular num pé só aqui. Bem facinho. E pode bater palma. E agora ao invés da palma a gente vai bater na perna. Então passo base é sempre um pulinho e depois vai bater na perna. E agora vamos pôr uma palma. parou. 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 e vamos até embaixo da perna. agora a gente vai mudar de lugar na Hungria, a gente vai pra sul de Alford, que é a planície húngara do outro lado do Danubio, e vai aprender uma outra parte de danças que tem bastante percussão corporal. então vamos começar batendo nas pernas, cada perna com uma mão. Então direita com a direita, esquerda com a esquerda. e vamos colocar uma palma no meio. e agora a mesma coisa do lado. palma no meio. palma no meio. vamos fazer agora duas na frente e duas do lado. muito bem. Agora vamos começar batendo nas pernas. A direita com a mão direita e a esquerda com a mão esquerda. palma no meio. e põe uma palma no meio. e vamos fazer a mesma coisa pro lado. e põe uma palma no meio. palma no meio. agora vamos fazer frente e duas do lado. vamos fazer duas na frente e duas do lado. agora a gente vai fazer um desafio de pular várias vezes com o pé esquerdo no chão e direito em cima. na frente e do lado. na frente e do lado. na frente e do lado. agora eu vou mostrar como é que a gente vai fazer esse desafio com as palmas desse pulo. toda vez que a gente dá um pulinho eu vou bater na perna. na frente e do lado. na frente e do lado. muito bem. vamos mudar tudo que a gente fez até agora. vamos começar com dois na frente. dois do lado. quatro pulando aqui na frente. e quatro pulando do lado. vamos fazer tudo isso junto. um, dois e vai. frente, lado, pulando. repete. um, dois, lado, lado. vamos fazer um outro desafio. que a gente vai até o chão agora. então vai fazer duas batidas de um lado. duas do outro. e vamos descer quatro vezes. três, quatro. de novo. duas do lado. do outro. desce. dois, três, quatro. e vamos bater. no chão. então vamos ver como é que fica isso na música. dois e. um, dois. um, dois, três, quatro. bate. vamos de novo. um, dois e já. um, dois. um, dois, três, quatro. um. vamos juntar tudo. começando na frente. vai. um, frente, lado. pula quatro. um, dois. e abaixa. um, dois. um, dois, três, quatro. quatro. fazer mais uma vez. um, dois. e vai. lado, lado. quatro. quatro do lado. um, dois. desce, 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 desce. um, dois, três. um, dois. um, dois. um, dois. um, dois. um, dois. vamos lá pessoal. agora a gente vai para a última região que a gente vai aprender hoje. região de Sotmar. Sotmar é no nordeste da Hungria. e tem uma dança conhecida como Verbung. uma dança de recrutamento. que é uma dança mais nova do século 18. e é uma dança que também se caracteriza pela percussão corporal e escolhi essa por último porque ela é um pouquinho mais difícil mas agora que a gente já está crescido a gente vai conseguir fazer então vamos começar batendo as duas pernas sempre com a mão direita tá se por enquanto a mão esquerda está parada e agora vamos ó direita frente em cima frente em cima frente em cima a mão direita sempre vai voltar na perna direita mesmo quando ela bate na perna esquerda ela volta na direita então na direita esquerda volta aqui direita esquerda tá bom vamos voltar no ritmo a mão esquerda que não estava fazendo nada agora vai ajudar a gente a dar o ritmo então a mão direita fica aqui então a mão direita vai fazer aquele mesmo e a outra só só ficar batendo na perna esquerda em cima então voltando ó mão direita frente e trás frente e trás vai dando o ritmo aqui fica aqui ó muito bem muito bem agora a gente vai fazer uma variação desse passo que a gente vai bater as duas mãos na perna direita dobrada aqui ó um dois e já pá 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 então agora a gente vai fazer aqui ó bate 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 só na direita então a gente tava fazendo aquela que era assim vamos agora tentar fazer o seguinte fazer quatro vezes o batido e duas vezes esse de lado então vou mostrar ó um dois e vai um e do lado bom pessoal esse último passo que a gente fez ele na verdade é bem mais rápido então eu vou fazer uma sequência pra vocês com ele com ele agora na velocidade que ele tem que ser hop e aí eu queria convidar todos a conhecerem o grupo pátrico ó quem tiver interesse a gente tá no grupo facebook pátrico grupo de danças húngaras pátrico ou no instagram pátrico tans e entra em contato com a gente se quiser aprender da dança húngara estamos disponíveis e todos serão muito bem vindos muito obrigado ao convite do museu que conseguiu nos fazer juntar de alguma forma esse ano esperamos estar junto em breve muito logo obrigado